É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai com o bumbum tam-tam Vem com o bumbum tam-tam-tam Vai mexer o bumbum tam-tam Vem desce o bumbum tam-tam-tam Vai mexer o bumbum tam-tam-tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Que bom O TRIP DO BUMBUM É Flávio que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas é saliente Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Com o bumbum Vai, vem, meu bumbum Autenticamente falando O TRIP DO BUMBUM Vai, vem, vai, vem Vai, vem, vem Mas tá tipo com o O VAMASI 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É flota envolvente que mexica a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai mexer o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai mexer o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai com o bumbum Falando, o Piripo, mas tá tipo com o Vavazinho O Piripo, mas tá tipo com o Vavazinho É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Vem, desce o bumbum, vem com o bumbum É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum Com o bumbum Por que o bumbum? Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Mas tá tipo com... Puma vazi Já é, fioche! 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 Puma vazi 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 Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Vai fazer assim pra ela Vai vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Com o bumbum Com o bumbum Autenticamente falando O PIpo Mas tá tipo com O vovazinho Ae filhote Ae afirote Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Pumbumbum Um clique no bumbum Tão-tam-tam-tam-tam, tam-tam-tam... Auticamente falando O P&M Mas tá tipo com Com a magic Com a magic O que é isso? É Flávio O Vente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Que bumbum Vai trepe o bumbum tam tam Autenticamente falando O que é rico Mas tá tipo com O lavazinho O lavazinho O que é rico É Flávio O Vente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum Vai com bombom Vem com bombom river Comp tum tum Molt drin com bumbum Autenticamente falando o pie e o tempo Mas tá tipo Colvo com ông a voz Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 As novinhas é saliente, se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum Que bumbum O bumbum, tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam Autenticamente falando, o pio rico Mas tá tipo como o Gavazinho É flota envolvente que mexe com a mente Esquenta presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai mexe o bumbum, tam, tam Vem desce o bumbum, tam, tam, tam Vai mexe o bumbum, tam, tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum Que bebê Vai trame o bumbum Autenticamente falando... o Pierico Mas ta tipo com... com um armazim Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.